Olá, boa tarde. Terminou há pouco a primeira sessão plenária da cúpula ibero-americana em Cádiz, na Espanha. Os chefes de Estado e de governo pousaram para a foto oficial do encontro com o rei da Espanha, Juan Carlos I, e o presidente do governo espanhol, Mariano Uraroy. O objetivo da conferência é promover a cooperação e o desenvolvimento entre os países ibero-americanos. Na cúpula, os países que integram o bloco pretendem renovar as relações e as estratégias diante dos desafios econômicos e políticos mundiais. E ao discursar na cúpula ibero-americana, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil optou por fazer investimentos públicos e adotar medidas de estímulo à economia diante da crise mundial. A presidenta também destacou a importância da cooperação entre os países ibero-americanos nas diversas áreas. Para enfrentar a crise econômica, a presidenta Dilma Rousseff lembrou aos presidentes que estão reunidos aqui em Cádiz, na Espanha, na 22ª cúpula ibero-americana, que o Brasil controlou a inflação, investiu em obras de mobilidade urbana e promoveu uma distribuição de renda que permitiu a ampliação do mercado de consumo interno. Foram estas ações, na visão da presidenta Dilma Rousseff, que também permitiram que o país ficasse com uma economia sólida e acumulasse quase 380 bilhões de dólares em reservas internacionais. Estamos ampliando os nossos investimentos públicos e privados em infraestrutura. Além disso, reduzimos a carga tributária sobre a folha de pagamento e fizemos a reforma previdenciária dos servidores públicos. Promovemos programas sociais que, além de seus efeitos de distribuição de renda, contribuem para manter a demanda interna. Temos logrado, assim, apesar da crise internacional, manter o desemprego em níveis bastante baixos. A presidenta Dilma Rousseff também destacou o programa Ciências Sem Fronteiras, que tem a meta de promover o intercâmbio de 101 mil estudantes brasileiros nas principais universidades do mundo nos próximos três anos. Na visão da presidenta Dilma Rousseff, o Ciências Sem Fronteiras, que tem forte adesão de Portugal e Espanha, é um bom exemplo da cooperação ibero-americana. O programa Ciências Sem Fronteiras, que está enviando mais de 100 mil estudantes até 2014 às melhores universidades do mundo. Encontramos parceiros de primeira hora dentre os países europeus, particularmente Espanha e Portugal. A presidenta também falou sobre os problemas gerados pelas medidas de austeridade adotadas pelos países diante da crise econômica. Temos assistido nos últimos anos aos enormes sacrifícios por parte das populações dos países que estão mergulhados na crise. Reduções de salário, desemprego, perda de benefícios. As políticas exclusivas, que só enfatizam a austeridade, vêm mostrando seus limites. Em virtude do baixo crescimento e, apesar do austero corte de gastos, assistimos ao crescimento dos déficits fiscais e não à sua redução. Os dados e as previsões para 2012 e 2013 mostram a elevação dos déficits e a redução dos PIBs. O Brasil vem defendendo, inclusive no âmbito do G20, que a consolidação fiscal exagerada e simultânea em todos os países não é a melhor resposta para a crise mundial e pode, inclusive, agravá-la, levando a uma maior recessão. Sabemos que o impacto da crise, que os impactos da crise são diferentes entre os países e as respostas à crise também têm suas diferenças e produzem consequências diversificadas. O equívoco, porém, é achar que a consolidação fiscal coletiva simultânea e acelerada seja benéfica e resulte numa solução efetiva. O que temos visto são medidas que, apesar de afastarem o risco de uma quebra financeira, não afastam a desconfiança dos mercados e, mais importante ainda, não afastam a desconfiança das populações. Confiança não se constrói apenas com sacrifícios. É preciso que a estratégia adotada mostre resultados concretos para as pessoas, apresente um horizonte de esperança e não apenas a perspectiva de mais anos de sofrimentos. E durante a cúpula ibero-americana, países do Mercosul divulgaram um documento em que condenam a violência entre Israel e Palestina, intensificada no decorrer das últimas horas. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, leu o documento para a imprensa. Os chefes e as chefes de Estado do Mercosul expressam sua mais firme condenação em vista da violência que se desenvolve entre Israel e Palestina e que se vê intensificando no transcurso das últimas horas. Lamentam profundamente a perda de vidas humanas e manifestam sua preocupação com o uso desproporcional da força. Ante esta grave situação, os chefes e as chefes de Estado do Mercosul instam às partes a uma sensação imediata da violência e conclamam ao Conselho de Segurança das Nações Unidas a assumir plenamente suas responsabilidades. Da mesma forma, expressam seu apoio à solicitação do Estado da Palestina de adquirir status de membro observador da Organização das Nações Unidas e enviam uma mensagem clara e sincera à Palestina e Israel de que o caminho para a superação da presente crise passa pela diplomacia e pelo diálogo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.